Ele é estilo fogo, beleza? Mesmo sendo um dragão, não sei se ele é estilo fogo, pelo que pra mim não pareceu. Mas de qualquer forma eu tenho outras coisas que a gente pode estar fazendo mesmo ele não sendo de fogo, que a gente pode estar melhorando. Se ele não for, ótimo pra gente porque a gente vai ganhar, acho que tem mais vantagem, mas beleza. Então vamos seguir lá pra gente ver se a gente consegue, tem que conseguir, por favor Deus me ajude a matar esse bicho. Eu quero ter vários itens aqui pra gente estar fazendo a missão, beleza? Beleza, coloquei explosivo, granada explosiva, flash explosiva, cara, tudo explosivo aqui pra gente acabar com esse bicho. E vamos lá, ele é nível 5, só quero ver isso, meu Deus do céu. Vamos lá. Lembrando que a armadura tem resistência contra fogo, na verdade não tem. Ela não é fraca, né? Se ele for de água ele lascou. Tem resistência a raio, gelo também tá de boas e dragão também. Vamos ver. Garotinha, o que você tá fazendo aqui, mano? Gentil da quarta, pode passar, fica tranquilo. Vamos lá. Essa flecha aqui é feita com os itens do Agnatus. Acho que é isso, não lembro dele direitinho. É de fogo, mano. Nossa senhora, quero só ver isso. Você é louco, eu tô aqui, tô quase... Ela já falou assim, é um dos monstros mais ferozes do céu. Depois ela fala assim, não, você é um caçador. Não, você é um caçador, você pode pegar ela, né? Você pode pegar o bicho. Não, tranquilo, vai lá. Não, voou, voou tranquilo, de boas. Parece que não é. Não, nem, né? Nem faz diferença. Luta contra ele, luta contra ele. Vai lá, vai lá. Não, de boas. Quero só ver. Caminha, quem pode voar até a base. Garotinha, para de ficar assim, você tá me dando mais raiva ainda, mano. Vamos lá. Ele tá com investimento imediato. Investimento de poder. O legal é assim, pensa em uma pessoa que não sabe usar os itens do Arc Flash. Então, pensou? Sou eu. E eu peguei, tipo, tudo. Eu não sei usar direito esse negócio aqui. Mas vamos lá, vai fazer o quê? Vamos lá. 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 Quem é que tá andando? Ah, não. Só as asas. Preciso ter ouvido alguém pisando no chão forte. Bom, garotinho. Vocês viram aqui que tá complicado. Eu comprei um monte de item. Pensando que ia conseguir utilizar. Não sei por que não deu. Quem souber, por favor, me avise. Ó, bolsa de itens. Compramos alguns equipamentos aqui. Descartar. Descartar. Criar itens. Selecione item para dar a outro jogador. Descartar. Barra de itens. Não, garotinho. Confirmar. Ordenar automaticamente. Bom, vocês viram aqui, ó. Temos dois só. Revestimento de poder. Tá com os revestimentos só. Mano, eu não entendo isso. Mudaram a missão. Informação da missão. Não. Ah, mano. Vamos assim mesmo. E pronto, vai. Eu pensei que ia ser mais de boas. Tô vendo que vai ser complicado isso sim. Porque um monte de item pensando assim. Ah, vai ser, né? De boa, né? Tranquilo. Vai dar certo. Agora me vem falando que eu não consigo usar os itens. Caraca, tio. Quero só ver. Eu tô jovem flash. Já usi uma vez. Já, uma vez. Me dei bem naquela hora. Vamos ver se agora me dou bem de novo. Essas pegadas, certeza que eu não sou daquele bichão. Não, esse bicho não, não. Vamos subir mais, né? Porque, sei lá, chuvou. Deve ter mais pra cima. Hum, não. Também não. Não, ele não tá aqui. Tô vendo que não vai ser fácil achar isso daí, não. Vamos por aqui. Onde será que ele tá? Não, esse daqui que me viu não é o grandão, não. Senão eu ia saber. Opa! Opa! Acho que a gente tá no rastro agora, hein? Espero eu. Nada aqui. Pô, esses bichinhos aí, cheio de saco, hein? Subi mais um pouco. Caraca, onde será que ele tá? Dá pra subir mais. Vamos subir mais um pouco. Eu tô com a lógica, não sei se tô certo. Como ele voa, né? Ele deve estar um pouco mais pra cima. Bom, vamos ver. Tô subindo aqui. Corte antigo. Tem que pegar, né? Vamos ver se ele leva a gente pro item. Pro rastro. Não. Opa! Acho que a gente tá chegando perto. Tem outro negócio ali. Aí, achou. Meu Deus do céu, desajude a gente. Caraca, tio. Tô pirando aqui. Depois de ver aquela cutscene, depois de falar que o bicho é o mais forte que tem. Você facilita pra mim nem um pouco. A gente não entende. Qual que ele tava lá pra cima. Agora eu falo pra ele descer. Opa, garotinho Você Eu já ia pra cima, já Esqueci que eu tô com a flecha Pra vocês verem como já tá O negócio não tá bom A gente tá com a flecha de poder O negócio vai ficar explodindo na cabeça dele Peraí Vamos ver como ele se movimenta Tô vendo que o negócio não tá bom Tô vendo que não tá fácil Acerta, mas atira bem pouco Nossa senhora, sai Ah, mano Caraca, mano Difícil acertar esse bicho aqui Nossa, e esse também não vai embora Rapidão Quero ver como ele fica bravo O que é isso? Ele é de gelo Ou coisa do tipo Garotão Segura aí Caraca, eu vou dar um de boas Acabou o negócio de poder Agora só na flecha normal Nossa, tira bastante, hein Tira pra carinha nenhuma E como sempre Não tem os negócios que eu peguei Garotão Garotão, você caiu, garotão Como assim? Podia estourar uma bomba na sua cabeça Não vou fazer isso não Chegar perto de você não Vai Segura com mais essas daí Fogiu Aonde? Galera, sério Se vocês souberem como equipa Essas balas aqui Tanto de fogo Como de outros elementos que eu peguei também Ó Não sei como eu coloco isso aqui Eu peguei Tá tudo no inventário E tipo Não tem tipo nada Se vocês souberem Comenta, coloca nos comentários aí Rapidão Na moral Me ajudar Porque eu também não tô ligado Não sei como é que faz isso não Garotinho Mano, eu tô com o Mark Flash Eu tô do lado do bicho Pra quê? Acho que é costume Tá explodindo, tá? Porque o elemento da Mark Flash é fogo Não sei se vocês lembram Por isso que tá dando aquelas explosões Ai Ai Nossa A gente tá com uma vantagem Então Parece que ser de G logo do tipo Não, mano Eu tô com medo de botar Barril pra explodir E eles saem voando Ai a gente perde o barriator Para, meu querido Bom, por enquanto A gente tá indo bem Eu tô com uma vantagem até Ai Nossa Ah, caraca Mano, mano, ele tinha muita vida Mano, ele tinha muita vida, mano No ataque dele Só isso que é zoado Ele esbarrou em mim e já tirou minha vida Imagina se a gente tivesse Com a cor Porque ele não dá Tá parecendo fácil Não sei pra quem tá vendo Mas, cara Se a gente tivesse do lado dele Com a espada Não ia dar certo, não Ele esbarrou em mim Ali já tirou quase minha vida toda Ai A gente tá vivendo em esquivar Sai 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 Ah, não Para Já tá com a bomba Né Lá O bicho vem aqui Esse outro aí Mas só bicha o saco Uou Ah, que legal Bem isso que eu tenho fraqueza Gelo Ah, não É água Mais ou menos assim Uma multivitamínica aqui Vai, vai, vai Corre 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 Tá fugindo Tinha um item aqui Cadê Na verdade Dois Beleza Pra onde ele foi Vamos lá Atrás dele Mano, eu fico com raiva Quando o cara não marca pra mim Aí Vamos lá Se ele estiver dormindo Ótimo Não Não, não tá Oxi Acabei de vir aqui Tchau 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 Tchau! Nossa, esse campo aqui é minúsculo. Vai, garotão. Esquiva disso. Isso, desce. Tá subindo mais ainda. Ah, não, eu não vou ter que descer. Então, garotinho, eu lembro que eu coloquei o negócio pra vocês me seguirem. Pra vocês me guiarem. Ah, tá. Vamos lá. Vamos que ele tá longe. A gente vai ter que subir ainda. Ou não. 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 Não, 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 não. Atira. Tá fora de alcança, mas a gente vê se pega. Pegou, tá ótimo. Ah, cara. Vixe, olha isso, mano. Tô falando. Olha quanto ele tira de vida. Eles acham que eu tô brincando? Ah, não, mano. Sai. Não, não, não. Dois não. Sai, sai, sai. Ah, para, mano. Briga vocês dois aí. Se mata. Muito longe. Decadência, não dá. Vai vir para cá correndo, quer ver? Um dos dois sempre vem, né? E é sempre o que eu não quero. Seu caramba. Ah, vai nos dois, então. Não quero saber, não. Sai. Isso, não mata, você fica congelado. Não. Nossa senhora. Garotinho, você não cansa, não? Tentar me matar. Só que eu tô tentando matar você, cara. Mas isso não tem nada a ver. Olha isso, mano. Tá fugindo. Para onde eu vou? Vaga o Lumis nem para me ajudar, mano. Opa, o que é isso aqui? Material de quem? Ah, material de seu material, mano. Para quem eu quero o seu material? Olha, tá vendo como que é a filha da mãe? Ele nem me... Ele não me coloca para o lugar certo. Os Vaga Lumis aqui, eles são mó traíra, mano. Olha aí, tio. Desci mais do que subir. Desci mais do que subir. Vai, garotão. Me põe no lugar certo, no caminho. Olha aí, ó. Vai, garotão. Vai, garotão. Mano. Ó, topa os dois aí. Não sei se gosta de tomar de graça também. Tomem de graça, então, ataque. Nossa, olha aí. Só treta. Vai cair, cara. Ah, mano. Pensei que tinha montado, caraca. Ah, mas toma banho. Pensei que tinha montado a arma lá. A bomba nem montei. Sai correndo também que nem um louco aqui? Vou deixar aqui já. Vai fugir. Não, é que ele voou alto mesmo. Ele tá comendo. Sai. Não, tá agora, é 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 agora. Vai, 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 vai. Explode. Aí, garotão. Aí, garotão. Não, agora é outro, agora. Cadê o outro que fugiu? O outro que fugiu. Ah, mano, por quê? O grandeu ali nem afeta quase. Ah, bem feito. Explodiu pelo menos a cauda dele. Não, não, não. Olha o seu, cuzão. Cara, esse bicho morre, mano. Tomou a conta aqui já, pra matar esse bicho. Isso. No chão. Vai. Tá meia quatro, cada fechada. 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 Tá meia quatro, cada que eu vou. Por favor, me indique o caminho certo, Bagalumi. Esse Bagalumi nem aí, mano. Tem que ser na raça mesmo. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. Tudo bem que agora não tem mais bomba nenhuma. Eu ia colocar as duas na cabeça dele pra ele explodir, mas acabei que usei duas, na verdade. Usei uma na cabeça e outra ele mesmo explodiu. Então já tá de boas. Não tá valendo, então. Tá valendo a experiência. Caraca, mas você foi longe, hein? Lembrando pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos da saga aqui da nossa série. Beleza? Dá aquele like legal no vídeo se você tá curtindo a série do Monster Hunter. Se você já tá curtindo ou já tá acompanhando faz um tempo já. Beleza? Coloca nos comentários aí que você tá achando também. Dá um feedback pra mim. Valeu. Vamos pra onde, Deus? Eles ficam bem... Vagarosamente não dá pra ver quase nada a luz deles. O bicho tá descansando lá. Não, vocês tão ligando onde ele foi, né? Olha onde ele foi. Caraca, mano. Que lugar longe. E a gente tá subindo mais e mais. Nossa, tio. Cheio você, não? Ainda não. Tá mais pra cá. Caraca, meu querido. Garotinho. Vai, mestre. Dá nele. Vai, fuzila ele. Ah! Parece que dá. Caiu novamente. Na cabeça. Mãe. Marquê. Certo. 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 Nossa Nossa senhora, agora lascou E pra voltar pra cá de novo não dá não, mano Muito longe Ah não Você cansou, você tá me zoando, cara Você cansou Vai morrer de graça, então Ah, para Nossa senhora É que enfim Obrigado, Deus Consegui, moço Eu ia minerar em vez de pegar os itens Eu vou fazer os dois, na verdade Vamos lá, me dá todos os seus itens, Legiana Vai, faz isso comigo Nossa senhora Complicado, hein Mas ainda bem que eu peguei o Fletch Se eu tivesse pegado Pra ir corpo a corpo, cara Nossa, eu teria morrido várias vezes Cada ataque ele me dá Eu tirava a minha vida toda E é de gelo E olha que eu não tenho nem fraqueza contra gelo, hein Tem fraqueza contra a água É diferente Esse ar aqui Isso aí, galera Completamos aqui nossa missão Matamos Legiana Consegui aqui Ó, eu falei Falei que eu ia deixar pro próximo vídeo Já, já deu mais de meia hora já de vídeo É, cara Complicado Demoramos bastante Vários itens Aí, por favor Raridade nível 4 os itens, viu Não sei se vocês perceberam A raridade dos itens que a gente pegou é nível 4 Ó Provavelmente vai lançar a espada nível 4 aí também Ah, tá Raridade nível 4 Ó, nível Novo nível de melhora de armadura disponível Nossa, top Evoluímos bastante já Esse bicho é nível 4 Raridade dele Já estamos em alto nível já Vamos ver o que vai acontecer agora É, garotona Eu sou poderoso Eu sou mesmo Todos nós somos Agora o nosso GG Descerá nas profundezas do Vale Putefrato Ahn É só avisar quando estiver pronto Beleza Não vou agora Quero ver primeiro com vocês O que tem de novo lá E se disponibilizou alguma coisa nova Vamos lá Vamos dar uma olhada lá Eu vou trocar essa Essa arquiflecha Sério, mano Quem puder me Informar Como é que faz isso Como é que equipa Essas Essas munições Que eu comprei Porque, cara Eu comprei a munição A munição, né Pra usar na missão Até agora eu não consegui Eu entendi como é que usa Porque eu pensei que você comprava Colocava lá os itens E já apareceu ali, né Mas Foi que nada Mas beleza Vamos lá Quero ver aqui Eu quero ver também A armadura desse monstro Porque deve ser muito da hora Só depois pra fazer Que não deve ser fácil, né Mas A gente Se valer a pena Tamo aí Lâmina Dínamo Informações de armas Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui E aí, garotão Me mostra o que você tem aí Primeiro eu quero ver a armadura Opa Liberou a armadura Um monte de bicho Lingote O que é lingote? Cara 28 de defesa, mano Nossa E dele? Nossa, é da hora dele, hein 30 de defesa Cara Vai ser uma armadura Que eu vou fazer Ó, dá pra fazer isso daqui já Só que Acho que não Lubando Mano, olha as armaduras Que lançaram Que top Desse bicho, cara Olha isso Essa daqui vai ser a que eu vou fazer Cara Essa eu vou fazer Não sei como eu vou fazer Não sei como eu vou fazer Mas eu vou fazer Você descama de Não sei que bicho é isso Beleza Deixa eu ver melhoria aqui Pra ver se dá pra melhorar A arma que a gente tem Vamos ver Raridade nível 4 Tem algum nível de raridade nível 4 Que dá pra melhorar? Não Ó, já pelo menos lançou ali Ó Osso de monstro mais A gente ganhou aqui Na nossa batalha, ó Tá vendo ali, ó Pelo menos já mostrou O item que a gente precisa Aqui também Monstro de monstro mais Só que é mais Precisa de 3 Basicamente liberou de todos Era esse monstro aí Que a gente precisava matar Só que a gente não tem os itens Na verdade, né Liberou, mas não tem os itens E daqui Monstro mais Realidade nível 4 525 de ataque Só que são os basicões Esse aqui é de metal Basicão Galera, basicamente A gente precisa de osso De monstro mais Pra fazer a armadura do grandão A gente precisa desse item também Ou não? Deixa eu ver Se não precisar É grande vantagem pra gente É, não precisa Ainda bem Deixa eu ver aqui E do nosso Amigato aqui Deixa eu ver como é que ficou Tem equipamento dele? Da hora também, hein? Ó Com a espadona Ah, é que ela tem poder de gelo Interessantona Essa aqui é a do Ban Cara, olha isso Mano, de onde é esse bicho, cara? Escaima de Radoban Ah, tá A do Radoban E a gente matou A gente não tinha visto ver Cara, que da hora, mano Olha isso aqui Muito foda Só não tem 25% 55% de ataque Ah E é isso aí, galera A gente vai finalizando por aqui O convite, valeu? A gente se vê no próximo episódio De Monster Hunter World Valeu? Um abraço Tchau Tchau